Vamos para a reflexão do dia do programa Piracicaba Agora, vai lá! Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora, o que nos leva a escolher uma vida morna? A resposta está estampada na distância e na frieza dos sorrisos, na fluxidão dos abraços e na indiferença dos bom dia, quase que sussurrados. Que linda reflexão, não é? Uma reflexão para todos nós, são as pequenas atitudes que se fazem as grandes diferenças. Tem uma passagem de Bíblia que me fez lembrar, que diz assim, os mornos serão arrancados, serão tirados. A gente não pode ter uma vida morna, né? Morna é aquele que tanto faz, tanto vem, faz de qualquer jeito, sem capricho, sem atenção, sem vontade. Se você tem uma vida morna, que pena! A gente não pode ter uma vida morna, né? A gente tem que ter objetivo, fazer as coisas com clareza, com vontade, mesmo se não é aquilo que você quer. Você não sobe com prazer a escada. Você usa a escada para subir e chegar onde você quer chegar. Ninguém para, degrau por degrau, e fica, que bom que eu estou nesse degrau. Eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Por que eu vim para esse mundo? Eu nem sei porque eu estou aqui. Não, você tem que usar a escada para subir. Agora, se você não souber usar a escada, você vai tropeçar, você vai se cansar, você não vai conseguir chegar até o último degrau. Então, não seja morno na sua vida. Tenha objetivo, faça para valer. E aí, as pequenas atitudes que nos traz aqui, a escritora catarinense, a Sara, são pequenas atitudes, né? Como um pequeno bom dia, um olhar, chegar, um trato diferente com a pessoa que está ali do seu lado, né? Tudo isso faz a diferença. Tudo isso nos tira desse lugar morno, que tanto faz, e coloca a gente onde a gente tem que estar. Chamada vida, que é uma só. Quando a gente começa a pensar, e é muito comum isso, né? A vida, ela tem um ciclo, né? Enquanto você está aqui, as coisas até podem ser morna. Quando você começa a chegar nesse topo, e aí você está indo daqui para o final, você começa a entender que sua vida não pode ser morna, que ela vai se findar. Então, tenha um pouco de clareza, e comece a encarar as coisas a partir de agora. Viva! Tenha prazer nas pequenas atitudes. Reflexão do dia, programa Pira-se Cabe Agora. Pira-se Cabe Agora.